O que eu ia te falar dessa luta, nossa luta, nossa rosa, Eu queria te dizer o quanto estupro quando nós nos ligamos a dor, Mas juro tudo o que falo é da boca pra bola, da água do mundo, E a verdade é que eu não vivo nem sem você, meus pensamentos, Eu queria te falar dessa luta, nossas aventuras, Eu queria te dizer o quanto estupro quando nós nos ligamos a dor, Mas sabe que eu não poderia viver nos encontros, Eu queria te dizer o quanto estupro quando nós nos ligamos a dor, Eu queria te dizer o quanto estupro quando nós nos ligamos a dor, Eu queria te dizer o quanto estupro quando nós nos ligamos a dor, Eu queria te dizer o quanto estupro quando nós nos ligamos a dor, Eu quero nada, não vamos sentir que oito no meu coração, Eu preciso que eu voltei comigo, não me deixe só com essa solidão, Eu quero nada, não me deixe só com essa solidão, Eu quero nada, não me deixe só com essa solidão, Queria te dizer o quanto somos só de pensar em ti Queria te dizer o quanto somos só de pensar em ti Queria te dizer o quanto somos só de pensar em ti Queria te dizer o quanto somos só de pensar em ti Queria te dizer o quanto somos só de pensar em ti Queria te dizer o quanto somos só de pensar em ti Queria te dizer o quanto somos só de pensar em ti Queria te dizer o quanto somos só de pensar em ti